Muito bem, hoje nós vamos falar e vamos começar a mostrar os testes estatísticos que vocês vão usar daqui para frente. Na última aula, nós mostramos o teste Z para exemplificar o primeiro teste de hipóteses que foi utilizado. Com as características que vocês aprenderam, né? De como calcular um valor de P. O que é o valor de P? Vamos recordar, porque esse é um conceito importante. O que é o valor de P que eu calculo em um teste de hipóteses? O valor de P é a probabilidade de ter acontecido uma diferença entre duas médias ao acaso. Então, o valor de P é a probabilidade de uma diferença ser aceita como obra do acaso. Ou seja, o fenômeno não é de diferença. Isso equivale a dizer que o valor de P seria eu estar cometendo um erro, uma probabilidade de eu estar cometendo um erro ao rejeitar a hipótese nula, ao rejeitar a igualdade. Então, toda a nossa intenção ao construir um teste de hipóteses é chegar neste valor de P e, a partir do critério pré-estabelecido, que é o nível de significância ou alfa, decidir pela diferença ou pela igualdade. Aceitar a igualdade, aceitar a H0, a hipótese nula, ou rejeitar a igualdade e, portanto, aceitar a diferença, que existe diferença entre os grupos estudados. Tudo o que nós faremos do oravante será para esta finalidade. Eu conversando agora há pouco com o colega de vocês, Tiago, ele queria entender melhor quando indicar o teste Z. E vocês têm que entender agora, então, e lembrar que teste Z nós não usaremos mais. Está ok? O teste Z apenas foi para mostrar que, historicamente, nós tivemos, no passado, desenvolvido um primeiro teste de hipóteses em cima da curva de Gauss, usando a curva para calcular as probabilidades. Está bom? Então, esse raciocínio vale. O raciocínio vale, que vocês aprenderam, para formular a hipótese e para, depois, tomar a decisão. Diferença ou igualdade? Aceitar a hipótese nula ou rejeitar a hipótese nula? Está bom? Hoje nós vamos ver, então, como é que se faz na prática para comparar médias. O que aconteceu, historicamente, para mudar o jeito de trabalhar e não usar mais a curva de Gauss, propriamente dita, mas usar uma outra família de curvas. E a cada aula nós vamos ver diferentes testes estatísticos desenvolvidos para aprimorar e melhor realizar testes estatísticos, os testes de hipóteses, para comparar variáveis diferentes. Então, hoje nós vamos trabalhar com variáveis quantitativas contínuas. Média só se calcula para variáveis quantitativas contínuas. Então, vamos lá. A primeira imagem que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e passassem a memorizar, vale a pena depois olhar de vez em quando para esta imagem, ela vai crescer, esse fluxograma vai crescer em complexidade. Mas a primeira, o primeiro fluxograma que eu preciso que vocês compreendam para tomar a decisão de que teste fazer é este aqui. Como é que eu decido? Eu decido pelo tipo de variável. Um teste estatístico é escolhido a partir do tipo de variável que eu tenho em mãos para analisar. Então, as variáveis são divididas, como vocês sabem, em dois tipos principais. Variáveis quantitativas e variáveis qualitativas. Quando eu olho para uma variável, eu devo perguntar primeiro qual é a natureza dela. Se ela é quantitativa e eu tenho uma possibilidade de distribuição normal, eu caminho por este braço do meu fluxograma. Aí eu tenho que perguntar para os dados se eu conheço o desvio padrão populacional. Está certo? Como nós já dissemos antes, este conhecimento do desvio padrão populacional é muito raro na área médica. Porque nós não temos acesso a toda a população humana. Nós não temos acesso a todos os pacientes que sofrem de uma determinada doença. E mesmo assim não temos acesso a todas as pessoas de uma mesma cidade. Então, nossa restrição é grande quanto a conseguir calcular o desvio padrão populacional, que é simbolizado aqui pelo sigma, ou seja, aquele desvio padrão olímpico, o desvio padrão verdadeiro daquela variável. Portanto, a resposta de hoje em diante a esta pergunta será basicamente não. Será frequência esmagadora de não. Não conheço o desvio padrão. Portanto, vou ter que lançar a mão de um teste que vocês vão aprender hoje, que é o teste T. T de student. Há duas modalidades de teste T de student que nós vamos aprendê-las hoje. O outro braço do fluxograma, que diz respeito às variáveis qualitativas, vai me gerar uma segunda pergunta. Se eu tenho uma amostra grande, dependendo da variável qualitativa, eventualmente eu posso me aproximar da curva normal. Se a amostra, se for um número bastante grande de indivíduos, eventualmente. Não estou dizendo que isso será possível sempre. Mas se assim for, eu volto para o lado do teste T novamente. Porém, quando as amostras, que em geral não serão muito grandes, no nosso caso especialmente, não será possível ter um número de pacientes muito grande para amostrar, terei que trabalhar com centenas ou, no máximo, duas centenas de pacientes, o que já é bastante, são amostras grandes já para uma pesquisa com pacientes, eu vou cair numa outra direção, que é a dos testes não paramétricos. A próxima aula será sobre estes testes não paramétricos. Então, hoje nós vamos falar de teste T. Na aula prática, vocês têm que estar atentos a esta característica. Haverá exercícios na aula prática para que vocês reconheçam, portanto, sempre que começarem um exercício, uma análise estatística, olhem para a variável, classifiquem a variável e respondam-se ela. Para que lado vocês vão dentro do fluxograma? Teste T, para variáveis quantitativas, e testes não paramétricos ou de outros testes, que vamos ver ainda, tem muitos testes, na verdade, que são para as variáveis qualitativas. Tá bom? Entenderam esta história? Isto aqui é importante, tá? Esta é uma noção fundamental para que vocês possam, daqui para frente, decidir o teste que vão escolher. Depende especificamente do tipo de variável. Então, são dois tipos majoritários, qualitativas e quantitativas. Hoje veremos as quantitativas, e mais especificamente, as quantitativas contínuas. Então, está aqui. Tudo que eu falei anteriormente está expresso aqui. Nós desconhecemos o desvio padrão verdadeiro. Nós devemos usar, portanto, o desvio padrão amostral, que é aquele que eu posso calcular da amostra de indivíduos sorteados, para realizar o nosso estudo. E, portanto, como eu estou usando a amostra, eu tenho mais um erro a ser considerado. Um erro de inferência amostral, porque a estimação do sigma do desvio padrão está nela embutido um erro. Então, neste erro será contornado ou controlado pela variação da curva. Então, a curva Z não nos atende mais, porque ela é uma curva só. Ela não varia, ela não dá margem à correção do erro introduzido pela amostra. E este erro, na verdade, está em função do tamanho da amostra. Amostras pequenas geram erros maiores. Amostras grandes minimizam o erro. Portanto, não usaremos mais a estatística Z. E teremos que lançar a mão de uma outra distribuição. Uma nova distribuição que a gente vai chamar agora e vai representar que é a distribuição T. T de Student. O nosso herói de hoje, o nosso cientista, é o William Golson. O William Golson tem uma história interessante, porque ele é do século XIX para o século XX. É um personagem, é um pesquisador da área matemática, em inglês, que vive, portanto, no Reino Unido. E ele, depois de formado, é contratado por uma cervejaria, a Guinness. E ele vai trabalhar para a Guinness para melhorar a qualidade da produção desta cerveja. E ele fez um bom trabalho, na minha opinião, porque é a que eu mais aprecio até hoje. Está certo? Ele introduz, ele desenvolve tudo isso dentro da perspectiva de que nós não podemos, muitas vezes, lançar a mão de amostras grandes. Portanto, aquela curva Z era imprópria, não corrigia eventuais distorções e erros advindos de amostras pequenas. Nesse sentido, ele cria um conceito novo que se chama graus de liberdade. Ou, em inglês, degrees of freedom. DF, em inglês. Vocês vão ver bastante isso na literatura estatística ou na literatura médica, mas vai aparecer os graus de liberdade, logicamente, daqui para frente. E o que significa esse conceito? O que quer dizer esses graus de liberdade? Eu vou tentar exemplificar de uma maneira direta com vocês, fazendo um pequeno exercício aqui. E eu vou sortear três indivíduos e vou perguntar a idade desses indivíduos da classe. Está certo? É Guilherme, né? Qual a sua idade, Guilherme? Dezoito. Dezoito. Deixa eu ver alguém mais. Bianca, que idade você tem? Dezenove. Chu, não é isso? Su, desculpa, Su. Su. Vinte e um. Então, nós temos três alunos aqui sorteados ao acaso. Há um acaso mais ou menos enviesado, que eu conheço os nomes agora. Mais ou menos. Então, o Guilherme tem dezoito, a Bianca dezenove e a Su, vinte e um. Isso dá uma média quebrada em torno de... Dezenove vírgula três, 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 três. Então, eu poderia inferir que a classe tem uma média etária de dezenove vírgula trinta e três anos de idade. Está certo? Agora, suponha o seguinte. Se eu fixar esta média, esta média agora passou a ser a média de idade da classe. Então, a turma noventa e nove, em dois mil e doze, tem média de idade de dezenove vírgula trinta e três anos. Ocorre que o professor Samishima vai fazer um outro experimento. Ele não sabia que eu tinha feito esse. Ou ele tem que saber que eu tinha feito esse. E ele vai sortear outros três indivíduos. Está certo? Ele chega aqui na classe e sorteia três indivíduos. Então, o Tiago tem que idade, Tiago? Vinte e um. Deixa eu ver quem mais. Lucas, que idade você tem? Vinte e dois. Então, vejam que eu peguei dois indivíduos que têm vinte e um. E vinte e dois anos. Com uma média, portanto... Quer dizer, eu não vou chegar em dezenove vírgula trinta e três, possivelmente, se eu pegar o terceiro. Vou... Reines, que idade você tem? Quarenta e três. Ou seja, hoje eu sabia o que pedir, certo? Ontem eu fiz duas contas exatas duas vezes. Mas hoje eu caprichei. Bom, eu não vou ter dezenove vírgula trinta e três. O que aconteceu? Se eu vou pegando diferentes indivíduos a cada momento, eu vou gerando novas médias. Isso vocês já sabiam, né? Mas eu falei, a média da turma noventa e nove de idade é dezenove vírgula trinta e três. Eu fixei esse parâmetro. Portanto, ao fixar esse parâmetro, eu perdi a liberdade, eu perdi uma liberdade, porque eu já fixei a média. Então, quando eu sorteei o Tiago e o Lucas, e eu tinha já vinte e um e vinte e dois anos, eu, para dar dezenove vírgula trinta e três, eu teria que pegar alguém de menor idade do que dezoito, né? Para poder dar dezenove vírgula trinta e três de média. Então, esta liberdade, quando eu fixo um parâmetro, eu fixei uma referência, que é a média, eu perdi a liberdade, uma liberdade. Eu não consigo mais sortear livremente para calcular outra média, porque a média foi fixada. Vocês entendem essa noção de perda de liberdade? Então, os graus de liberdade que eu tenho, teoricamente, em três, para sortear daqui para frente, ao fixar a média, eu posso sortear duas pessoas. Porque, necessariamente, o terceiro número terá que compensar a conta, a soma, para que a média fique no dezenove vírgula trinta e três. Então, essa noção é importante porque, com pequenos números, pequenas amostras, perder uma liberdade implica numa distorção da curva. A curva sai daquela curva de Gauss, que é sempre a mesma, para uma curva que se espalha, fica mais baixa e mais espalhada para as laterais, na medida em que eu tenho menos graus de liberdade. Vamos ver isso depois, então, na prática, graficamente, eu acho que vai esclarecer melhor. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar sobre isso agora? Sobre graus de liberdade? Querem perguntar? Eu entendo que não, é isso? A ausência de resposta? Vocês estão acordados, então? Oi? No caso de... Tiago, né? Por exemplo, tem que pegar os estudos de 16 anos. Certo. Essa pessoa pode voltar para... Então, por exemplo, o senhor vai pegar dois. Isso é teórico, Tiago, né? Isso é teórico, Tiago, porque eu nunca faço duas amostras. Na prática, nós temos apenas um tiro. Quando você está fazendo um trabalho, você faz um sorteio. Você sorteia o número de pessoas e faz o trabalho, ou faz a pesquisa com aquelas pessoas. Esta segunda, esta volta é teórica. Na eventualidade de eu querer sortear novamente, e eu tendo fixado a média, eu não teria liberdade de sortear de novo o mesmo número. Eu teria que deixar um número no final que fosse feito para completar e dar a média. Mas isso é teórico. Esse é um pensamento teórico. Apenas para mostrar o nível de problema quando eu fixo parâmetros. Se eu fixar uma média, um desvio padrão, eu começo a perder liberdades. A noção é essa. É teórico voltar a fazer esse ressorteio. É só um exercício teórico. Para entender esta possibilidade. Isso vai ficar muito claro quando eu mostrar a tabela 2x2. Ou a tabela 3x4, etc. As tabelas de contingência, quando eu fixo as margens, A composição interna tem uma certa liberdade de mudança. Mas quando eu mexo um número numa tabela 2x2, ela repercute nas outras caselas. Para que eu mantenha a margem. Então essa é uma questão mais de fixei um parâmetro, eu tenho que me comportar agora com menos liberdade. Muito bem. Esta função, esta distribuição T, tem esta formulação matemática. Evidentemente, no rosto de vocês, eu consigo ver aquelas expressões de prazer quando vem uma fórmula tão bonita como essa. É quase uma obra de arte. Eu diria que é uma obra de arte. Capacidade humana, chegar e fazer um negócio desse é maravilhoso. Eu lembro a vocês para não se preocuparem. Sempre gosto de dizer que este tipo de formulação nos mostra que por trás daquela curva, bastante suave, que é a curva T, tem uma formulação matemática. Tem uma função matemática. E esta função é composta de outras funções. Da função gama, que tem este outro jeito aqui. Então aqui era a simplificação da função T. Para não pôr tudo junto, esta é a função gama. E este tem o valor de π, que vocês já conhecem, é uma constante. E este aqui é a novidade, o ni. Não é do Mount Python esse ni, está certo? Esse ni é a letra grega, que no nosso caso vai identificar os graus de liberdade. Então a letra ni nos mostra os graus de liberdade. E nós temos o mi aqui, a média, está certo? Então graus de liberdade que foram bastante também explorados depois pelo Ronald Fischer, que é um outro importante estatístico que trabalhou muito na agricultura inicialmente, com a estatística em biologia e agricultura, e deixou um legado fundamental de técnicas e conceitos estatísticos, que nós vamos aprender hoje, inclusive, um teste que é chamado de F, em homenagem ao Fischer. Então está cá. Esta formulação é o que está por trás daquela maravilhosa curva T, ou da família de curvas. Vocês reparem que quando eu, para uma mesma média, mi, quando nós variamos o ni, eu tenho o ni aparecendo em três posições aqui, né? Ele vai deformar a curva, no sentido de torná-la mais espalhada, quanto menor o ni, mais ela se espalha para as laterais. Como é que fica isso em termos práticos? Fica dessa maneira aqui, ó. Vamos entender este desenho, este gráfico. A curva normal aparece aqui em vermelho. Esta é a curva, portanto, que nós já conhecemos, a curva Z ou curva de Gauss. Esta curva, ela é a mesma sempre. Ela só tem, ela só varia em função do desvio padrão. No nosso caso, nós vamos introduzir uma nova função que varia de acordo com os graus de liberdade. Ou seja, em última análise, graus de liberdade refletem o tamanho da amostra. Então, esta curva aqui, a curva Z, não varia de acordo com o tamanho da amostra. A curva T varia com o tamanho da amostra. E, portanto, introduz uma correção no meu cálculo de probabilidades nas caudas, principalmente. Reparem que se eu tiver apenas um grau de liberdade, que é esta curva azul, nós vamos ter uma curva que é bastante mais alta quando comparada à curva Z, aqui com três desvios padrão, ou com três erros padrão da média, melhor dizendo. Então, com três erros padrão da média, uma curva de um grau de liberdade, aqui, gera uma cauda muito maior em termos de área do que a curva Z. E é aqui que entra o nosso interesse. Esta área da cauda, que reflete a probabilidade, toda a área embaixo de uma curva também pode ser considerada como uma probabilidade. Então, esta probabilidade aqui é muito maior do que esta aqui. No terceiro desvio padrão, ela já é centesimal. Vocês lembram que três erros padrão da média cobrem, na curva Z, 99,7% da área. Entre os dois, portanto, sobra nas pontas centésimos de probabilidade, de percentagem. Então, nesse caso, com um grau de liberdade, nós temos uma área bem maior. Vocês estimam que isto aqui não é, é uma área muito maior do que esta. Aqui é um tantinho só, umas centésimos de... E aqui, já alguns, chega, pode chegar a 15% dessa curva, possivelmente. De área, somada às duas pontas. Então, a curva T tem ainda algumas propriedades importantes, das quais eu vou citar. Algumas que é a simetria. Ela é simétrica em relação à média. Ela depende dos graus de liberdade e, portanto, do tamanho da amostra. E quanto mais os graus de liberdade aumentam, quanto maior a amostra, mais a distribuição tende, parece com a curva Z. Com a curva normal, com a curva de Gauss. Parece, não é a mesma coisa. São duas curvas diferentes. Porque vocês viram a formulação, a função matemática é completamente diferente. Se lembrarem lá da curva de Gauss, tem uma outra forma de matemática. A curva de T tem a função gama, inclusive, tem uma outra função dentro dela própria. Reparem que, com os 30 graus de liberdade, eu começo a me aproximar da curva Z. Então, aqui, a curva vermelha é curva Z e a curva preta é uma curva T com 30 graus de liberdade. Esse número 30, 30 graus de liberdade, por esta proximidade com a curva Z, tem gerado um conceito incorreto entre os pesquisadores de que 30 é o número ideal para a gente fazer uma amostra. Ideal, assim, é o menor número a partir do qual eu devo constituir uma amostra. Mas isso não é correto, isso não é verdade. O 30 aproxima, mas ele está longe ainda da... Graficamente, parece igual. Mas se eu aumentar esta escala aqui convenientemente, fizer um gráfico um pouco mais ampliado, vocês vão ver que isso aqui se afasta em algumas unidades. Eu vou mostrar isso agora em detalhe com curvas mais... feitas pelo Minitab para vocês verem a variação dos graus de liberdade, como é que interferem na função, na forma da curva T. Então vejamos. Partimos da nossa tradicional curva Z, que é a nossa referência inicial, só para vocês terem uma ideia destes pontos aqui. Suponho que eu queira fixar uma área na cauda de 2,5% de cada lado. Na curva Z, este ponto aqui, na abscissa, no eixo Z, ele que vai gerar 2,5% é igual a 1,96. Então, isso aqui vai de menos infinito a mais infinito. E aqui nós temos uma área de 2,5% na cauda direita e 2,5% na cauda esquerda. Então o valor é 1,96. Gravem esse número momentaneamente, porque agora eu vou mostrar curvas T. T de students, tá? Função T. Se eu fizer 120 graus de liberdade, a curva T, que dá uma área de 2,5% na ponta, na cauda, tem uma projeção no eixo aqui, no eixo T, de 1,98. Que valor é esse 1,98? 1,98 erros padrão da média, afastados do zero, da média. Então, esse 1,98, já viram que cresceu um pouquinho, com 120 graus de liberdade. O que acontece se eu diminuir esses graus de liberdade? E for para o famoso 30. 30 graus de liberdade, para gerar uma área de 2,5% na cauda, faz com que eu tenha um valor em T, no eixo T, de 2,04 erros padrões da média, afastados do centro. Afastados do zero, afastados da média. Então veja que vai aumentando. Fala, Bianca. Eu só queria uma coisa. Por exemplo, o grau de liberdade, para aquele exemplo do começo, das médias das idades, assim, quanto mais pessoas você usasse para fazer a média, maior o grau de liberdade que você teria? Sim. Se eu amostrasse 10 pessoas, eu teria 9 graus de liberdade. Eu poderia sortear mais pessoas numa segunda vez. Se eu sorteasse 50 pessoas, eu poderia, se eu, isso, na primeira vez, calcularia uma média, eu teria 49 graus de liberdade. Porque eu fixei a média, então eu perdi uma liberdade. Entendeu? Oi? Me lembra o seu nome, por favor. Sílvia. Por que quando você aumenta a amostra, você também não aumenta o quanto você pode, o quanto você tem que restringir? Porque, por exemplo, se você pegar, um exemplo que você pegou, primeiro três pessoas, depois duas, porque a terceira tem que compensar para chegar mais para a vida média, certo? É. Mas isso, assim, uma amostra, por exemplo, de 50 pessoas, se você escolher com liberdade, 49, essa uma, que você não deixou de liberdade, vai ser suficiente para compensar? Mesmo que eu tenha que usar um número negativo. Eu não vou escolher uma pessoa, eu vou escolher um número. Na prática, a gente não faz isso, Sílvia. Eu apenas digo, estou dizendo que para entender a liberdade, os graus de liberdade, a gente usa essa figura, porque quando eu fixei um parâmetro, os outros que virão, as novas medidas, terão que dar conta de recuperar esse parâmetro. Porque ele foi fixado. Isso é teórico. Na prática, a gente não ressorteia ninguém. Eu só faço sempre uma amostra. Mas quanto mais, suponha que eu sorteei mil pessoas para fazer uma medida de glicemia. Quantos graus de liberdade eu tenho? Eu fixei uma média, 999. Você acha que, o que você acha que acontece com esses 999? Eles não vão se aproximar muito da média verdadeira, aquela média fixada? Será que esse que faltou, esse milésimo, vai fazer muita diferença? Ele quase é desprezível. Ele vai ser um ajuste muito pequeno. Porque quanto mais eu sorteio, quanto mais eu tenho número de pessoas amostradas, mais eu me aproximo da média verdadeira. porque eu estou representando melhor a população. Então, a noção aqui é, vai fazer pouca diferença os graus de liberdade, como eu estou mostrando aqui, à medida que eu aumento os graus de liberdade. Mas, quando eu diminuo, quando eu perco, quando eu tenho tamanhos de amostras pequenos, esta correção é importante. Vocês viram aqui para trás, com 120 graus de liberdade, eu fiquei com 98, já é muito próximo. A correção é pequena, é de 2 centésimos. Enquanto que, para 30 graus de liberdade, a correção já cai, já cai em uma outra unidade, vai para 2,04. Por quê? Para a mesma área, eu tenho que corrigir esta distância interna. Não é importante para eu tomar a decisão? Para eu saber se é igual ou diferente, eu não uso esse critério aqui. Tudo isso é feito em função da hipótese nula. Então, eu estou alargando esta dimensão interna, mantendo a mesma probabilidade de 2,5%. Quando eu diminuo os graus de liberdade. Então, você veja que eu estou alargando aqui. Eu tenho que levar isso em consideração para não cometer um erro de rejeitar a igualdade incorretamente. De maneira, quando ela for verdadeira. Eu lembro a vocês o seguinte, na nossa atuação em medicina, nós somos um pouco conservadores. O que quer dizer isso? A gente só vota nos partidos de direita? Não, não é essa a ideia. Ser conservador em medicina significa eu não mudo uma terapêutica, eu não mudo um procedimento que está dando certo, que funciona, que eu conheço, a não ser que eu tenha uma demonstração, uma evidência de que aquilo vai ser benéfico para o paciente. Ou seja, eu só mudo um medicamento, só mudo uma cirurgia ou uma indicação cirúrgica se aquilo for benéfico ao paciente e for demonstrado com base científica. Está certo? Então, tudo que nós fazemos aqui é lutar para conservar a igualdade a menos que ela se demonstre falsa ou que eu possa rejeitá-la. O nosso esforço é não mudar nada por mudar. Mudar porque está na moda não vale em medicina. vale a pena se eu demonstrar que aquilo tem um valor significativo do ponto de vista estatístico e clínico. São duas significâncias diferentes. A clínica vocês vão discutir mais tarde nos cursos próprios disso. Mas a significância estatística faz parte do processo de decisão da mudança em medicina. Tá bom? Então, vamos... Eu posso avançar aqui, então? Então, com 30 graus de liberdade e a mesma área de 2,5%, me gera uma base aqui mais larga entre menos 2,04 até 2,04. Se eu diminuir para 10 graus de liberdade aumenta mais um pouco. Vocês repararam que a curva está esborrachando, né? Ela vai abrindo, abrindo. Esta linha, esta região aqui fica muito mais larga. Portanto, o que quer dizer isso? Fica mais difícil decidir pela diferença. Fica mais provável decidir pela igualdade. Mesmo considerando os 2,5% aqui que estão fixados. Então, este fenômeno aqui é importante. Com poucos graus de liberdade, eu tenho uma tendência de ficar com a igualdade quando eu comparo dois grupos, tá? Com 5 graus de liberdade, está ficando já quase indecente a proposta, né? Quer dizer que eu tenho 6 pessoas. Estou comparando 6 pessoas. É muito pouco, né? Gera pouca evidência. Portanto, vai subindo mais e alargando. Eu tenho que fazer muito mais... Eu tenho que ter uma diferença muito mais gritante para cair aqui fora desse intervalo região... A região branca, né? Da curva. Com 3 graus de liberdade, foi para 3,18. Com 2 graus de liberdade, 4,3. E agora o máximo da indecência num estudo é propor um estudo com duas pessoas. Não é? Isso não é um estudo que se possa tirar uma evidência. Não para mudar uma decisão forte com uma conduta médica. Veja que foi para 12. A mesma área, 0,025 ou 2,5% de cada lado, gera um intervalo aqui que vai... Que é de 24 erros para a média. 12 para a esquerda e 12 para a direita. Então reparem que isso é muito importante de ser considerado, né? Esta é uma correção. Se você tem poucos... poucos indivíduos numa amostra, tem que corrigir usando esta lógica dos graus de liberdade. Tá bom? Compreenderam isso? Agora, esse panorama, tudo que nós vimos em separado está aqui agora expresso. Reparem que a curva de 1 grau de liberdade é esta preta que se espalha e vejam que a nossa curva com 120 graus de liberdade que se aproxima da Z está aqui. Então está aqui a variação em graus de liberdade de todas as curvas. É uma família de curvas que dá para desenhá-las um ponto a ponto em graus de liberdade. Vou mostrar uma outra panorâmica agora fixando o valor de T em 2. Aqui nós temos delimitado à esquerda e à direita dois erros padrão da média em torno da média X aqui que é 0. Não está muito legível infelizmente porque é pequeno porque pus muitas figuras mas reparem que aqui quando eu tenho 2 de dois erros padrão da média aqui na linha T ele gera uma área à direita de 0,148 0,148 ou seja 14,8% Então com 1 grau de liberdade com 2 aqui eu tenho 14,8% de área Então valor 2 Eu fixei agora eu fiz ao contrário eu não fixei a área na cauda mas fixei o valor na linha T Então eu tenho 2 para ver o que acontece com as áreas para diferentes graus de liberdade que a curva vai deformando Aqui ao final com 1.300 graus de liberdade eu tenho esta área quando fixo em 2 de 0,0229 ou seja eu tenho 2,29% de área em cada cauda o que é bastante razoável em termos de aproximidade com a curva Z mas eu não vou usar mais Z Estou falando isso apenas para mostrar como ainda não é perfeita a curva Z aqui Então se vocês acompanharem depois com calma vocês podem reproduzir isso no Minitab entrem naquele menu no Graph e Probability Distribution Plot e aí escolham lá distribuição T põe os graus de liberdade e vejam como é que a curva fica Então vocês podem calcular isso para quantos graus de liberdade vocês queiram tá bom? Isso é só uma demonstração então de como é importante corrigir a curva para o tamanho da amostra para os graus de liberdade Pegando aquele exemplo nosso da 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 natremia da medida de sódio nós temos aqui as três três curvas de três regiões distintas que nós estabelecemos por um critério já laboratorial de hiponatrêmicos normonatrêmicos e hipernatrêmicos Por que eu estou mostrando esta curva? Para que vocês percebam a necessidade de nós termos uma definição um teste que me verifique se há diferença entre esses grupos aqui Será que normonatrêmicos são diferentes de hiponatrêmicos e de hipernatrêmicos? Olhando assim o que vocês percebem? A grande interpenetração destas curvas Alguns hipernatrêmicos avançam nas regiões de hiponatrêmicos Mas vocês falam assim Mas como assim? Se o indivíduo é hipernatrêmico como é que ele avançou? Ele teve um valor que seja possível de fazer confusão com o hiponatrêmico É a distribuição quer dizer a pessoa tem uma doença que gera hipernatrêmia não constante Quando eu amostro faço uma amostragem populacional naquele momento o indivíduo que é portador de uma doença que faz hipernatrêmia pode estar compensado circunstancialmente Como é uma amostragem feita com uma coleta de sangue num horário do dia com um grupo de pessoas eu não vou pegar todo mundo igualzinho Então isso é para dizer que o comportamento da doença varia varia evolui regride não é o mesmo não é constante e quando eu vou a campo fazer uma pesquisa eu posso pegar um momento que aquela pessoa que tem a doença não está com aquele com a medida laboratorial alterada momentaneamente Então essa é a nossa incerteza Quando nós temos um exame laboratorial por exemplo ele pode pode vir sem alteração mas o paciente de vez em quando tem sintoma e aí é que entra a nossa arte diagnóstica de fazer essa verificação porque há variação Então como é que ficaria se eu tivesse um estudo agora em que eu sorteasse pessoas para verificar diferença entre hipernatrêmicos e hiponatrêmicos agora eu separei só os dois grupos né se eu sorteasse aqui 11 indivíduos eu teria esse tipo de manifestação com 11 indivíduos eu tenho uma certa interpenetração das curvas né se eu tivesse apenas 4 indivíduos aumenta muito o erro e aqui é essa história do grau de liberdade de novo amostras pequenas geram curvas mais espalhadas e portanto se eu tenho dois grupos eles se interpenetram mais fica mais difícil de mostrar a diferença então todo o nosso problema hoje é comparar as médias não é se eu comparar essas médias aqui nesse caso talvez tenha mais facilidade de demonstrar que hipernatrêmicos são diferentes de hiponatrêmicos do que nesse caso aqui que tem maior erro está mais interpenetrada as duas curvas então o nosso problema é desta natureza o teste de hipóteses vai tentar desembaralhar isto em função do tamanho da amostra também dos graus de liberdade oi não mas eu já tinha um critério eu tenho pessoas com sintomas vamos dizer que é um estudo agora é um faz de conta faz de conta que eu tenho pessoas que tem sintomas de hiponatremia porque estão tomando uma determinada droga tá certo e outras que são hipernatrêmicas porque tomam outra outra medicação e eu quero saber se a medida de sódio é um bom marcador nesses dois grupos se realmente eu consigo discriminar o hipo do hiper uma técnica porque eu estou usando por exemplo nova então isso aqui é um estudo por enquanto fictício nesse momento mas é apenas para mostrar aqui é uma situação real do ponto de vista são dados reais e quando eu construo curvas quando eu classifico os grupos e comparo grupos eu tenho este fenômeno de interpenetração das curvas elas se confundem nas caudas as caudas chegam muito próximas e invadem uma área da outra na hora que eu for fazer um teste de hipóteses para verificar igualdade ou diferença eu tenho que desembaralhar essa questão eu tenho que decidir se esta média está longe desta o suficiente apesar desta interpenetração que vai me confundir o importante Tiago é perceber que a variação confunde a nossa decisão vocês tem que entender esse problema a variabilidade populacional quando eu comparo a média eu reduzi para a média o problema eu vou comparar médias mas eu não posso deixar de levar em consideração a variação em torno da média e esta variação leva a uma confusão de regiões regiões que se confundem que se interpenetram dentro do possível eu queria que isso aqui não se encostasse né mas esse não se encostar tem uma métrica e qual é esta métrica é o nível de significância eu quero que esta curva aqui né que esta média na verdade não entre nesta região a média não pode estar entrando nesta região o que eu vou comparar é uma média contra a outra não é? no teste de hipóteses portanto esta média não deve entrar na área amarela a partir de que momento? porque a área amarela vai indefinidamente para sempre é assintótico mas o meu critério está lá qual é a minha barreira qual é o meu portão de de limite é o alfa é o nível de significância então o critério eu tenho que estabelecer antes para verificar se esta média não está invadindo o portão a área da outra curva as curvas até se interpenetram e me confundem porém é a média que eu quero que não invada ok? e eu vou compor portanto os erros padrão da média para isso entenderam essa ideia então? o teste de hipóteses verifica o que? duas médias em comparação e eu quero saber se uma média está longe da outra para que eu possa afirmar a diferença ou elas estão próximas o suficiente para que eu aceite a igualdade quanto mais elas se aproximam e caem na região dentro da curva da outra aí é que eu digo elas são iguais tá bom? tá bom?